No mundo não muito distante, onde as nações foram unidas sob a bandeira da Energaia, uma organização global dedicada à proteção ambiental, surge uma controvérsia sobre um dilema energético com o impacto mundial. Durante vários anos de energias renováveis, houve uma crescente preocupação sobre a eficiência e sustentabilidade dessas fontes de energia, especialmente quando confrontadas com a procura por energia a uma escala crescente a nível global. A Energaia, em tempos vista como a salvadora do planeta, desce agora no epicentro de um debate acalorado. Uma fação de cientistas, liderada por respeitados especialistas em energia, incluindo a reconhecida ativista Lia Stalt, argumenta que a energia nuclear é essencial para enfrentar as mudanças climáticas de maneira eficaz. A Energaia, no entanto, continua com a sua opinião incisiva contra essa fonte de energia. Numa conferência global, a representante da Limite Zero, Lia Stalt, propôs a criação de uma nova geração de centrais nucleares do grupo da Space Energy, altamente seguras e eficientes, capazes de transformar a energia nuclear numa força motriz para ajudar a poupar o planeta. A Energaia é acusada publicamente de empurrar o mundo para a especulação financeira e lucros desmesurados, devido à falta de soluções para as necessidades energéticas. Esta defende-se apresentando os registros dos acidentes com centrais nucleares, que tiraram a vida a milhares de pessoas e causaram danos irreparáveis em diversos ecossistemas. A situação intensifica-se quando a Limite Zero e outras ONGs anunciam a sua retirada da Energaia, procurando agora aliados noutras confederações, insatisfeitas com a posição da Organização Mundial. O debate sobre a energia nuclear não é apenas sobre ciência, mas sobre o futuro da humanidade. Numa altura de escolhas difíceis, o mundo assiste às oscilações da balança entre progresso ambiental e a necessidade energética, deixando a população mundial dividida e a questionar-se, qual será o preço da nossa decisão? Precisamos de um sistema de energia renovável, eficiente, que possa combater as alterações climáticas. A indústria nuclear afirma que a construção de centrais causaria uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa. Mas parte da informação não foi revelada. Estas construções teriam custos astronómicos, iriam gerar toneladas de resíduos radioativos, contribuiriam para a proliferação de armas nucleares, e poderiam resultar em diversos tipos de acidentes, muitos deles catastróficos, e em escalas avaceladoras. A mudança que conquistamos no uso de energias renováveis está a progredir. Certo que lentamente, mas na direção certa. Todos sabemos que a energia nuclear é uma energia suja, perigosa e desnecessária. Os riscos da energia nuclear são reais. É nossa preocupação contínua não sucumbir à pressão do uso deste tipo de energia. Legenda Adriana Zanotto